Duas grandes cidades no mesmo estado. Uma rixa, uma disputa do bem que já dura muitos e muitos anos. Dizem que João Pestô imita Campina ou que Campina Grande imita João Pessoa, uma copia a outra. Será que isso é verdade? Será que faz sentido? De fato, existem muitas similaridades, quase que igualdades entre as duas. Tudo isso você vai curtir comigo logo após a vinheta. Roda! Olá, amigos! Bem-vindos ao nosso canal. Você que ainda não está inscrito, inscreva-se no nosso canal. Aproveite, curta os nossos vídeos, compartilhe. Deixe aí o seu comentário para a gente saber o que você acha dos nossos conteúdos. Gente, é sempre muito gostoso falar das cidades, falar das curiosidades, das estruturas das cidades brasileiras e também de outros países. E hoje, claro, vamos falar das cidades que a gente tanto ama, que é João Pessoa e Campina Grande. Fato é que, com o passar dos anos, a história do próprio estado, muito se verificou, digamos, uma disputa, uma rixa. Muitos chamam até de despeito, que uma tem despeito da outra. João Pessoa e Campina Grande liderando aí essa polêmica no estado. As duas cidades, digamos, rivais. Cidades irmãs, porém cidades rivais. Mas por que tudo isso, né? João Pessoa e Campina Grande podiam ser, de fato, sempre unidas em tudo? Mas nem tudo é perfeito, né, gente? Tudo começou na época do auge do ouro branco, do algodão campinense, né? Quando Campina Grande foi um verdadeiro centro comercial, não só estadual, mas como brasileiro, foi chamada como a Liverpool do Brasil, né? A Liverpool das Américas. Quando todas as atenções estavam voltadas para Campina Grande, acabava que a cidade da Rainha da Boborema atraía, né? Todas as atenções financeiras e, consequentemente, os principais investimentos, incluindo aí as grandes indústrias do estado. Tanto que, até hoje, a Federação das Indústrias do estado da Paraíba está localizada em Campina Grande. E, claro, assim, acabava, digamos, gerando uma certa inveja branca, será? Os pessoenses com um pouco de inveja de Campina Grande. Campina Grande era aquele boom todo econômico e de desenvolvimento. Campina Grande realmente, digamos, sempre teve um passo à frente de João Pessoa. Mas, nos últimos anos, acabou que isso mudou um pouco, né? E o que aconteceu? O turismo foi o grande responsável para João Pessoa tomar realmente uma atitude, digamos assim, e se tornar realmente a potência econômica e financeira. Deve-se muito ao turismo. João Pessoa ter, digamos, arregaçado as mangas e ter tomado aí a liderança de volta nas atenções do estado. Gente, neste vídeo, vamos mostrar 10 semelhanças, similaridades entre João Pessoa e Campina Grande. Tá curioso? Tá curiosa? Vamos à primeira. Roda aí, João Pessoa e Campina Grande, ó. Quase que iguais. Em João Pessoa, o Hotel Tambaú, considerada uma das edificações mais belas do Brasil. Em Campina Grande, o Garden, o maior hotel do interior do Nordeste. Ambos de formato circular. Sendo que o Tambaú com círculo completo e o Garden parando no semicírculo. Os dois edifícios com fachada inclinada, exibindo as sacadas das suítes com janelas de vidro e parapeitos na cortelha, cada um com duas alas de dispersão de quartos, sendo o Tambaú com 173 suítes e aproximadamente 520 leitos, e o Garden com 192 suítes e exatos 576 leitos. Os quartos do Tambaú têm uma vista elevada para o mar aberto, um horizonte de água permanente. Enquanto o Garden, os quartos possuem uma vista elevada da serra aberta, digamos, um horizonte permanente. O grande nome da arquitetura brasileira, o paraibano Glauco Campello, venceu o concurso do Departamento de Estradas e Rodagens da Paraíba em 1976, com o projeto para a rodoviária de João Pessoa, inaugurada em 1982. O mesmo projeto foi também aplicado em Campina Grande, para o terminal, inaugurado em 1985. Uma grande cobertura única, com 185 metros de comprimento, é o grande destaque nos dois prédios. A diferença entre os dois terminais é o material utilizado, concreto armado em João Pessoa e metal, aço, em Campina Grande. Açude Velho em Campina e Lagoa em João Pessoa. Dois grandes símbolos dessas duas grandes cidades, cartões postais localizados no centro, zona comercial, gigantescos espelhos d'água com linhas arredondadas, contornados por imensas palmeiras imperiais. De suas formas naturais do passado, se tornaram parques urbanizados. O Parque da Lagoa em João Pessoa e o Parque Vernio Vanderlei em Campina Grande. Uma curiosidade. O açude velho tem quase 200 mil metros quadrados de superfície, enquanto a Lagoa de João Pessoa tem pouco mais de 40 mil, ou seja, o espelho d'água campinense é quase 5 vezes maior que o Pessoense. Mais uma vez, o mesmo projeto aplicado na capital e na rainha da Borborema. Mesma estrutura. Mesma planta. Mesmo sistema construtivo. E até a mesma orientação cardeal. Inaugurados em março de 1975, tinham tudo para serem gigantes no país, com capacidade de público em 45 mil pessoas. Ambos não tiveram o projeto finalizado. As arquibancadas, muito menos o anel superior da cobertura, acabaram não contornando todo o campo. Em João Pessoa, a área coberta acabou ficando com 12 sessões de laje, enquanto o de Campina Grande apenas com 9 sessões. Mesmo assim, apesar de não terem sido incluídos no mapa da Copa de 2014, continuam entre os de maior capacidade no país. Com quase 50 anos, seguem imponentes e coares modernos. Aproveito a oportunidade para xingar, sem a necessidade de utilização de palavras. O inteligente que teve a ideia de colocar esse verdadeiro trambolho, essa porcaria de elevador, matando a belíssima volumetria de fachada, que certamente foi fruto de um valioso processo criativo e de cálculos complexos para a obtenção dessa magnífica estrutura em balanço. Isso me revoltou na época da reforma. O respeito ao arquiteto Raul Cirne passou longe. Mais dois pontos similares entre João Pessoa e Campina. Dessa vez, os principais ginásios da cidade. O campinense Meninão foi inaugurado em 1992, num bairro distante do Amigão. Talvez por isso não tenha esteticamente nenhuma ligação nítida com o estádio. Já o Ronaldão, em João Pessoa, inaugurado em 1994, tem arquitetura inspirada no irmão mais velho, o Almeidão, com os inconfundíveis arcos na fachada inclinada em concreto. Do alto, são bem parecidos. Para muitos, lembram naves espaciais. Em João Pessoa, o nome do pai. Em Campina, o nome do filho. Justas homenagens, não sei. Certamente desnecessárias. Não sou a favor de nomes de pessoas em prédios públicos. E aí, interessante, né? A gente viu aí cinco similaridades entre João Pessoa e Campina. É realmente até meio que fácil, né? Quando a gente anda em João Pessoa e Campina, a gente acaba lembrando de coisas de uma cidade ou de outra. Pessoal, vou fazer uma pequena pausa aqui para lembrar para vocês que nossas imagens aéreas que a gente utiliza nesse vídeo, não só nesse vídeo, né? Como em vários outros do nosso canal, são creditadas a Tássio Souza, do canal Tássio Adventores, na cidade de João Pessoa. E para o Alexandre, do canal Alexandre XXHB, da cidade de Campina Grande. São belas imagens aéreas e a gente fica muito feliz por ter contato com esses amigos, parceiros aqui no canal O Descobridor. Segue então aí com mais cinco similaridades entre João Pessoa e Campina Grande. Roda aí a sexta. As casas de shows maiores e mais importantes do estado, ambas iniciaram as atividades em Campina Grande na década de 80, sendo que dez anos depois o forroque passou a funcionar no atual prédio em João Pessoa, estruturas de grande semelhança estrutural e estética, telhados similares e tamanhos aproximados. São, digamos, shoppings alternativos em ambas as cidades, caracterizados por médias estruturas e pequenos negócios, marcas menos conhecidas, novos empreendedores, sem grandes lojas. Ambos se localizam em bairros tradicionais entre o centro e os shoppings principais. Possuem aproximadamente o mesmo número de lojas e não cobram estacionamento. As principais avenidas de João Pessoa e Campina Grande se caracterizam principalmente por serem grandes retas, cortando as cidades. Na capital, a Epitácio Pessoa liga o centro à praia, com um total de mais de 5 quilômetros. Na Rainha da Borborema, a Floriano Peixoto vai do extremo nordeste ao extremo sudoeste da cidade, com um total de mais de 7 quilômetros. A Avenida Campinense não está totalmente reta por conta de um desvio na área do Parque Açú de Novo, fato que esperamos que em breve seja ajustado, conforme já tratamos em outro vídeo aqui no canal. Ambas avenidas levam os nomes de dois nordestenses, presidentes da República. Possuem comércio forte e áreas residenciais requintadas. Tradicionais, antigos corredores comerciais bem nos centros das cidades. Redutos famosos, palcos de grandes acontecimentos históricos importantes. Ambos passaram por várias reformas, sobretudo na segunda metade do século passado. Nos anos 70, foi enorme o impacto social e arquitetônico do Hotel Tambaú na sociedade paraibana como um todo. Um belíssimo prédio redondo, com cobertura em variados níveis e jardim ao centro, além de vigas estendidas, orgulhava os paraibanos. E mais uma vez, ele inspira Campina Grande. Poucos anos após a inauguração, o Hotel Tambaú foi, digamos, espelhado no projeto do museu Assis Chateaubriand, o atual prédio da Seduc da Prefeitura Municipal. Seguindo o mesmo estilo e processo construtivo em concreto armado, com cobertura em variados níveis e jardim ao centro, vejam que o volume em ponta alta ao centro também coincide em determinada perspectiva. Até mesmo a valorização da vista dos espelhos d'água, do mar e do açude foram contempladas nos prédios. É realmente muito curioso, é bem interessante, né, esse fato dessas similaridades. Inclusive, eu sempre que passo em João Pessoa e Campina Grande, eu saio olhando para esses edifícios públicos, para as avenidas, conferindo de fato se realmente se parece. É muito gostoso, acaba sendo muito gostoso para a gente que ama ambas as cidades. E isso se deve também, lembrando, né, à questão dos projetos do governo do estado, que acabava meio que para economizar, aplicava o mesmo projeto em João Pessoa e o mesmo projeto em Campina Grande, como foi o caso aí do estádio de futebol, da rodoviária, né, que tem um projeto idêntico, gente, é igual, apenas aplicado em uma cidade, o mesmo projeto aplicado em outra. Gente, aproveito e peço para você que ainda não se inscrever no nosso canal, inscreva-se e quem sabe até, que tal você se tornar membro do nosso canal e ajudar para que a gente faça ainda conteúdos ainda mais elaborados, mais produzidos? É muito simples, vai aí na opção se tornar membro aí do YouTube. Vai demitar bem um pouquinho do seu cartão de crédito, para a gente vai ser uma força muito bacana. Estou esperando aí, você vai ter um tratamento diferenciado, alguns, digamos, privilégios aqui no canal, sendo membro do canal O Descobridor. Uma camiseta? Acompanha a gente na gravação? Vê aí o que tem direito? O nosso membro? Tenho certeza que você vai gostar e rapidinho vai clicar aí na tecla Ser Membro do canal O Descobridor. Gente, muito obrigado por esse nosso vídeo de hoje. Deixa aqui embaixo no comentário, dizendo, afinal de contas, o que é que você achou, suas dicas, sugestões também, contando um pouco da sua história, participando, interagindo com a gente aqui do canal, para a gente vai ser super importante saber, conhecer um pouco melhor você, caro descobridor, que junto comigo vamos descobrindo tudo o que há de bom e há de mais gostoso na nossa vida. Até o próximo vídeo! Beijo, valeu!